E aí pessoal, beleza? Como é que você está? Vocês estão bons? Eu tô bom, graças a Deus, estamos aí na luta. Gente do céu, fui ali comprar material pra trabalhar, mas como tá caro, né? Como encareceu as coisas. Não, mas encareceu sim, absurdamente. É, fui ali comprar umas madeiras, uns MDF, uns compensados, né? Pra fazer um móvel aqui pro pessoal aqui dos clientes. Rapaz, só esse ano teve 4 ou 5 aumentos. Ave Maria, no céu não vamos parar não, viu? Mas tá caro. Pra quem não sabe aí, eu trabalho com decoração de festa e fabrico móveis pra festa, né? Pra decoradores, trabalho com marcenaria. Então eu não trabalho com móveis planejados, eu trabalho mais com móveis pra decoração de festa, que é uma cômoda, mesinha pequena, mesinha quadrada, né? Então, no começo do ano, em uns 6 meses atrás, eu comprava MDF de 12mm cru, é cru, não é nem laminado, nem nada, é cru, 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 cru. Eu pagava os 128 reais na placa, 128 reais. A placa, ela é 1,80, 1,80 de largura por 2,5 de altura, é 2,20 de altura, não sei. Mais ou menos assim. Então eu pagava 128, 130 reais. O compensado de 15, eu pagava 145, 140, dependendo do desconto, também. E é o compensado, pessoal, não é o naval, não. É o compensado mais barato, é o compensado que se fala, é o paricá ecológico. Olha só, fui comprar hoje, pra fazer uns móveis ali, comprar os dois. O MDF cru de 12mm, que eu pagava 128, 130 reais, há 6 meses atrás, foi pra 198 reais. Putz, 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 putz Há uns 6 meses atrás Eu paguei uma mesinha que você fez pra mim 200 reais Eu pagava 250 Há 4 meses atrás Aí eles não vêem que teve aumento Ou combustível aumentou Tá tudo aumentando Só aqui em Goiás, aqui em Goiânia Teve 6 aumentos de combustível Hoje gasolina aqui tá 6,34 O litro Eles falam que é a cidade mais cara Do país 6,34, 6,35 Como é que faz? Tá difícil de trabalhar, não tá pessoal? Como é que tá aí Quem trabalha aí com madeira Ah, o pinos Eu comprava pinos de 10 centímetros De largura Com 3 metros de comprimento Eu comprava de 7 reais 7,50 Eu tenho que fazer um painel semana que vem Sabe quanto que tá hoje Eu apreciei ontem Tá 15 reais a peça Pelo amor de Deus É impressionante 15 reais galera E mesmo assim Ela vem verde Ela vem molhada Sabe que trem Aí você coloca Monta Dá uns São duas semanas Duas semanas Quatro semanas A madeira começa a empenar Porque ela vai secando E ela vai diminuindo o tamanho Vai Vocês entendem aí Pra quem Pra quem trabalha com madeira É complicado né pessoal A gente trabalhar hoje aí A gente tem que Tá assim né Trabalhando Bem Bem Na ponta do lápis aí Pra não passar Aperto Como é que tem aí Quem trabalha aqui Com madeira Comente aí O Quanto que tá aí O seu MDF O seu compensado Sua madeira Pinos Passa os preços aí Pra mim Ver como é que tá Se tá mais ou menos O mesmo preço daqui Ou se aí Na sua região É mais barata Ou aqui é mais caro E é complicado Então é isso aí pessoal O vídeo aí né É só pra Falar pra vocês aí Tanto que as coisas aqui Tá cara né Não aqui mas No Brasil inteiro Aí tá caro A gente tem que trabalhar aí De uma forma Que a gente Tem que Economizar O máximo possível Porque senão a gente Como se diz né A gente trabalha Só pra comer E pra pagar a conta Né Porque Pra juntar dinheiro Pra falar assim Ah Vou trabalhar Pra juntar um dinheirinho Pra me viajar No final do ano Pra praia Pra Né Umas férias Tem quatro anos Que eu não tiro férias Quatro anos Mas é isso aí A gente O importante é A gente tá com saúde Né A gente tá com saúde Pra trabalhar E tomara que Esse Brasil O ano que vem Ou daqui pra frente Melhore né Beleza galera Então é isso aí O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa aí o joinha aí Deixa o like Pra fortalecer o canal aí Se inscreve no canal Pra fortalecer Beleza Um forte abraço A todos aí Fica com Deus Fui Tchau 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 Tchau